Fala galera do canal, mais um dia de Airsoft, hoje de novo aqui no Alto da Boa Vista, no CT do Alto, cara, mais um jogaço aqui nessa mansão de três andares que vocês já conhecem. E vai ter gameplay, na verdade tem mais de um gameplay desse mesmo campo pra sair, vocês vão ver. Não deixa de se inscrever no canal que é muito importante, são quatro, cinco vídeos, eu já perdi a conta de quantos vídeos tem por semana. O plano de membros também, pra você dar uma olhada, são quatro tipos diferentes. E a loja da divisão9.com.br com vários produtos e o Instagram da Divisão 9 também, que você vê tudo que tá acontecendo em tempo real. Tem muita coisa engraçada lá, vale a pena seguir. Agora eu vou mostrar pra vocês as armas que foram usadas hoje, no jogo de hoje, eu vou mostrar pra vocês. Só fazendo uma adenda aqui, que é o seguinte. A minha arma, eu fui o único que não joguei, fiz até um estilo de vídeo diferente que vocês vão ver, eu quero saber se vocês aprovam ou não. Mas a minha HPA Polaristar F2, hoje infelizmente me deixou na mão, me deixou sem a EGG. Mas isso não faz com que eu não me divirta. Me diverti muito filmando essa galera em terceira pessoa, que foi muito engraçado, valeu muito a pena. Mas eu vou mostrar pra vocês os equipamentos que eles usaram hoje. Mas antes disso, eu não posso deixar de mostrar o Fernando comendo churrasco. Por quê? Porque hoje o ingresso deu direito a churrasco, né Fernando? E o Fernando não pôde deixar, obviamente, de usufruir daquilo que ele pagou, né? Ele saiu com uns 20 minutos de jogo e tá comendo desde então. Aí ó, olha isso, que beleza, hein Fernando? A mulher agradece que não vai precisar fazer comida pra você hoje. Então, a primeira arma que eu vou mostrar pra vocês é essa Crytek aqui, elétrica, obviamente. Uma Cris Vector, beleza? Dual Tone, que vocês podem ver também. Aqui, o ajuste do hop-up que faz por aqui, essa janelinha. E ela rebate também, estoque. Uma arma muito boa, eu tive uma arma dessa, tive um pouco de dificuldade por causa dessa altura do cano aqui. Você mira aqui, a altura do cano é mais baixo. E eu, às vezes, aconteceu de eu atirar abaixo do que eu queria, justamente por causa da altura do cano. E olha o detalhe do Magazine, pra não dizer que é da Juliana, olha só o detalhe do Meg. Essa daí ó, pra quem gosta, Cris Vector Crytek Dual Tone. Essa daqui vocês já estão cansados de ver no canal, que é uma Harp 9. Essa é do Alexandre. Ela vem de fábrica até com essa pintura, tá galera? Esse laranja com preto, olha só, metálico, bem bonito. Cheio dos detalhes, inclusive ele deu sorte porque a ponta é laranja também, então ele não precisou nem modificar. O cano também aqui ó, essa arma também é bem bonita. Tem aquele lance que eu já falei pra vocês, do Magazine, que tem que ser o dela, né? Isso vocês já sabem, ele não pode usar 556. O estoque também, PDW. É arma muito boa, muito rápida, é uma das melhores PDWs do mercado, eu indico muito essa arma. Agora, pra vocês, olha isso, Scar H da Marui. Magazine próprio também, diferente do Magazine da Scarelli, que é o Magazine 556. Esse é o de 762, também com adesivinho da divisão. É da Tokyo Marui, bate seus 200 e poucos FPS, você já conhece, toda licenciada, olha só que bonita a arma. Qualidade Marui, indiscutível. O único problema é o mesmo da Arp, né? Magazine próprio, até você acha no Brasil, mas eles custam um pouco mais caro que o normal. Mas vale cada centavo de investimento nesse equipamento aqui. Aqui a arma do Garrite, ó. Uma KM10 da Aris, né? Vocês já estão acostumados com a linha KM também. Que pra mim é a melhor linha da Aris, eles têm a linha Amoeba também, mas a linha KM é indiscutivelmente com acabamento muito melhor. Os internos da linha Amoeba e da linha KM são os mesmos, tá galera? Só que o acabamento, o corpo da KM é completamente diferente. É muito mais bonito, muito mais bem feito do que a linha da Amoeba. Não é à toa que quando vocês pesquisam o preço de KM e de Amoeba, as KMs custam mais caro. Mas é gatilho eletrônico, né? Clássico da Aris. Isso aqui é um canhãozinho pra jogo. Não dá problema, atira muito bem. E ela já tem um bom tempo de uso e nem por isso ela perdeu performance, cara. As armas da Aris eu indico também fortemente. Agora pra gente completar, a gente tem outra Marui Scar. Agora detalhe L. Eu falei pra vocês, ó. Scar L da Marui ao invés de Scar H. Agora eu vou falar um detalhe pra vocês que é bem importante sobre o Magazine. Você acha, ah não, então o Scar L é melhor de comprar da Marui porque usa Magazine 556, qualquer Magazine. Não, não é qualquer Magazine. Deixa eu tirar esse magazine. Ah não, tem outra aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele tem um detalhe aqui que é muito importante. Esse negocinho aqui, ó. Isso aqui faz com que ela pare aberta. Que ela não derrube as quatro últimas BBs. Quer dizer, ela serve pra todo o acionamento da Scar. Então a conclusão é que mesmo você comprando uma Scarelli, é obrigado a comprar os mags compatíveis com a Scarelli, tá? Não adianta você comprar um mag comum, que ele até vai servir. Mas aqui dentro, quando você colocar o mag, tem uma pecinha que vai fazer esse encaixe aqui, esse acionamento. E você sem querer, porque o outro mag comum não tem, você vai acabar quebrando. E aí você vai perder essa função até com os mags originais da Scarelli. Então fica a dica aí, quem quer comprar Scar, seja H, seja L, da Tóquio Marui, tem que ter um investimento. Não adianta, vai ter que investir em Magazine. Essa também, no mesmo estilo, é idêntica a H, tirando, lógico, os mags. Mas é tudo igual, inclusive, funcionamento, FPS, as licenças, não muda nada. Então Scar, L e Scar H, que eu mostrei, Marui, top. Todas duas. Bom, eu tô aqui com o Ítalo também. O Ítalo jogou hoje. Inclusive, tinham dois times, o time amarelo e o time azul. O Ítalo era tipo um Coringa. Tinha um três times. É, não, era um Coringa. O amarelo, o Andu e eu. É, um Coringa no jogo, porque ele jogava hora pelo azul e hora pelo amarelo. Quem vai confirmar? Isso é o Fernando, quer ver? Fala, Fernando, o que aconteceu? Não, porque só eu que vou confirmar. Tem várias pessoas que podem confirmar. Porque, quem, quem, mostra esse tiro que você tomou. Foi amigo. Foi amigo. Não foi? Foi amigo. Esse não foi do Ítalo. Mas foi amigo. Quem mais morreu com o tiro do Ítalo hoje? Arthur. Arthur também morreu com o tiro do Ítalo. Do Ítalo. Isso porque o Garrick te avisou que era amigo, hein? É, amigo, amigo. Mas aí mesmo assim tomou. Tomei. E era minha última vida. E você morreu com o tiro do Ítalo também? Precisa falar? É. Já me tirou. Não tem que... Não tem que... Cara, é lamentável. O Alexandre, olha lá, olha lá. Tiro do Ítalo. Lamentável. E a Ju também morreu com o tiro do Ítalo, Ju? Não. Você foi... Tem que salvar ele, né, gente? Eu tava muito parado, tava dentro do mato. Cinco horas dentro do mato. Tinha que matar alguém. É, tipo assim, mexeu, morreu. Já ouviram falar quando tem uma série de crimes e o pessoal cria uma lei com o nome da pessoa? Aham. Então, já tá em projeto, uma lei, o nome Ítalo Ramos. Ítalo Ramos vai substituir o Fogo Amigo e o Friend Fight. E vai pegar. Vai pegar. Vai ficar famoso. Vai pegar. Porra, tu me matou de Ítalo Ramos? Não, mas qual é o conteúdo da lei? O conteúdo da lei é que se o Ítalo Ramos matar, ele morre também. É, isso aí é legal. Isso aí é legal, uma regra legal de colocar. Eu sei que tem muita gente que usa por aí, mas tipo assim, você matou o amiguinho, tu sai junto. Porra, o Ítalo não vai jogar. O Ítalo vai ter que parar de jogar. Tem que ter uma punição também, é mais tempo pro cara que matou o amiguinho. Como é que a gente faz? Fala aí. Por exemplo, se o Respau tiver... Cinco minutos? Vinte e cinco minutos. Vinte e cinco. Aí é bom, aí é bom. Se ele matar dois, três, ele não joga hoje. Não, não pode. Tinha oito pessoas no mesmo time, ele matou cinco. Não precisa nem de time inimigo. Isso na mesma partida. Na mesma partida. E você avisando ao cara, não, olha só, é amigo. Não, a primeira foi assim, a escada é nossa. Tomou. Na segunda, antes dele atirar, quando ele fez, eu falei, não, Ítalo, é o Arturo, é amigo. Ele... Peguei, cara, peguei. Agora olha a faixa. Bom, vou terminar o vídeo aqui junto com o Ítalo, porque se eu não terminar perto dele, se eu tomar a distância, ele acaba me matando. E só não morrer o que eu gosto. Você, a Ju e eu. Aí, tá vendo aí? Pelo menos esse lugar eu tenho no coração do Ítalo. Galera, não esquece de se inscrever no canal, de dar like, compartilhe o vídeo, e até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau. Peraí, peraí, como é que é? Não. Nada. Não é nada. Você quer ir pra onde agora? Para de filmar. Para. Você terminou o vídeo, não terminou? Eu queria comer. Hã? Eu queria comer de novo, já comeu duas vezes. Duas vezes ele já comeu. Ele falou, ele já comeu duas vezes. Duas. Duas. Aqui, ó. Duas. Não, sério, você terminou o vídeo, você pode terminar. Você vai botar essa parte em cima. Não, o vídeo já acabou. Eu não tô te filmando. Então, você não tá me filmando, então tá bom, vamos comer. Hold up. Plays go up when I pull up. They all on me like they want to. Think I got what you need, will I have none? Hop off, you're a freak and I'm handsome. Slide up in the club like 2 Chainz. This snake is on top of the 4 Chainz. Sign out like a star, no new name. All these friends have my DMs, no message, man, I just see them.